Mas afinal, você deve estar se perguntando para que serve eu descobrir o meu perfil de personalidade? O que eu ganho? O que eu ganho fazendo esse curso online e descobrindo qual perfil eu sou? Bom, eu vou te dar quatro motivos principais para você descobrir a sua personalidade no Enneagrama. Primeiro, você já deve ter se feito a pergunta quem eu sou. Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu quero? Por que eu estou aqui? O que isso significa? O que eu vim fazer nesse mundo? E descobrindo muitas das suas características de personalidade, isso responde muito dessas suas perguntas. E descobrir principalmente quem de verdade eu sou? O que eu realmente gosto? O que realmente é importante para mim? O que realmente me motiva? E isso a personalidade vai conseguir te mostrar. O curso de Subra Superfile vai conseguir te mostrar. O segundo ponto é descobrir o que te limita. Porque a gente percebe que esse padrão de personalidade que a gente gravou lá na nossa infância, ele se repete ao longo da vida. E não em comum, a gente repete os mesmos erros. Assim como a gente repete todas as características da nossa personalidade, a gente repete os mesmos erros, a gente falha às vezes no mesmo lugar. A gente tem as mesmas atitudes em momentos diferentes, de formas diferentes. Mas a gente acaba vivendo em um círculo vicioso em que a gente se relaciona com as mesmas pessoas, que a gente atrai os mesmos perfis de relacionamento para a nossa vida, em que a gente atrai os mesmos problemas para a nossa vida. Porque tudo isso está atrelado à nossa personalidade. Terceiro, os nossos relacionamentos. Imagina que o meu perfil de personalidade, cada perfil de personalidade enxerga o mundo de uma forma. Ou seja, tem um radar ou filtros que enxergam o mundo de determinada forma. Então, se eu tenho um perfil e enxergo o mundo de determinada forma, a pessoa que está comigo, a minha família, os meus colegas de trabalho, eles talvez tenham outro perfil e enxergam o mundo de outra forma. Isso é completamente diferente. Às vezes a gente está olhando para um ponto e a pessoa está olhando para outro ponto. E isso acaba dando muitos atritos de relacionamento. Porque a gente acredita no nosso íntimo que a pessoa deveria estar enxergando o mesmo que nós estamos enxergando. Porque se eu estou vendo como é que você não enxerga, como você não vê. E não é verdade. Às vezes as pessoas estão olhando para outro lado, completamente diferente e realmente não enxergam. Só que isso você vai conseguir ver claramente dentro do treinamento e dentro do curso. Você vai conseguir ver claro como isso acontece. Como o perfil 1 vê de um jeito. Como o perfil 2 vê de um jeito. Como os perfis vêm. Como eles enxergam o mundo. E o quarto motivo é que você acaba descobrindo quais as suas melhores habilidades profissionais. Onde você se encaixa melhor. O que você tem mais habilidade para fazer ao natural. Todos os perfis podem fazer qualquer coisa, gente. Isso não é só os perfis 1 fazem alguma coisa, só outro perfil faz. Não. Todos nós, seres humanos, temos habilidades de fazer o que a gente quiser se a gente se desempenhar, se a gente for atrás de fazer isso. Agora, cada perfil de personalidade tem algumas coisas naturais. Tem habilidades naturais em alguns pontos. Que talvez se você conseguir desenvolver isso, você consiga descobrir o que realmente você é bom. No que você realmente tem talento natural específico. Vem com a gente nesse curso. Vem descobrir o teu perfil de personalidade. E perceber onde e como na sua vida ela pode te transformar para muito melhor. Transformar você realmente na sua melhor versão. Tchau. 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 Tchau.